O meu nome é Gabriel Costa, sou de Postas de Caldas, Minas Gerais e eu faço foto de rua. Eu gosto de pensar no que faço como um documentário fotográfico. A foto de rua é contar histórias, compartilhar as coisas que vi, os lugares em que estive. É a verdadeira vocação, é um DNA de um fotógrafo de rua documental. Eu fiz um pouco de tudo, mas a minha verdadeira paixão é me dedicar a um contexto onde eu conheço pessoas, onde eu conheço um local, culturas. E eu trago um pouco dessa vivência que eu tive em uma pequena série de fotos. É isso que um fotógrafo faz, né? Ele compartilha o que viveu e o que viu com outras pessoas. Algo que parece tão comum hoje em dia em redes sociais, que todo mundo faz, é a vida de nós, fotógrafos de rua. A minha interessa é muito mais temas e assuntos ligados a grandes preocupações da nossa sociedade, da nossa cidade, do nosso planeta. Temos ligados ao meio ambiente e grandes dilemas que vamos enfrentar daqui pra frente como humanidade, né? É algo muito importante pra mim e é um processo fotográfico de criação técnico, né? Requer tempo, requer envolvimento, requer estar na rua. Quem dita essa demanda de energia e de tempo envolvido é o próprio tema. Requer tempo, requer estar na rua. Requer tempo, requer estar na rua.